O que você escutou assim na jornada que mais te doeu? Cara, eu acho que foi uma vez... Não me doeu, eu acho, mas me deu um chacoalhão, assim, que foi... Eu fui numa reunião com um banco em São Paulo, banco grande aí, e aí me perguntaram assim, mas não vem mais alguém? Daí eu falei, como assim alguém? Não, não tinha alguém junto, não vinha alguém junto? Eu falei, não, é comigo a reunião. Tá, mas aquele negócio de desconfiar, tipo, tá, mas quem é tu? Não tem um homem, não tem um homem aí por trás. E aí eu vi que ali, eu falei, cara, eu vou calar a boca deles, que eu vou falar tanto conteúdo agora, e eu acho que foi essa a minha virada de chave de falar, eu vou mostrar o que eu sei, porque talvez a imagem de mulher nova, imagina, na época, sei lá, faz o que isso? Faz uns seis anos. Você tinha vinte e poucos anos, vinte e quatro anos. Eu falei, agora eu vou... Tá tudo certo. Talvez é a imagem que eles têm... E pra mim isso esteve muito claro sempre. O que o outro olha, diz respeito mais a ele. Se ele tá falando isso, cara, pode ser que mais gente tenha essa percepção. Então, eu vou falar com o conteúdo que eu sei, e depois eu vou ver se eles vão mudar de opinião. E dito e feito, assim, foi uma conversa ótima, mudou o jogo e... Pra mim aquilo foi um empurrão de... Eu tenho conteúdo, sabe? Eu consigo... Mas existe sim esse preconceito contra as mulheres. Às vezes a gente negligencia isso. E a pessoa que me abriu os olhos pra isso, que hoje a minha comunicação é toda voltada pra mulheres empreendedoras, foi a Bianca? É mesmo? Foi a Bianca? Foi numa conversa comigo que ela sentou e falou Amiga, vem cá, senta aqui. Você não tá presente pra isso. Pro quão existe preconceito quanto a mulheres que estão à frente de negócios como nós. E tu precisa se vestir bem. E tu precisa passar a imagem. E é isso aí? Isso foi depois. Foram assuntos diferentes em lugares diferentes, sabe? Esse foi um que ela falou assim, as mulheres precisam que você conte mais a sua história. E eu, na minha ignorância, eu virei pra ela e falei assim, mas eu não acho que existe esse preconceito. Aí ela falou, não. E a violência doméstica que você sofreu foi o quê? Na cara. Toma! Toma! E é exatamente o que você falou agora. Ele vem velado. Ele é um preconceito que vem velado. Velado é difícil pra homens verem mulheres bem-sucedidas ocupando lugares de outros homens. À frente de grandes negócios. E é inconsciente que isso acontece. E aí tá nas nossas mãos mudar essa relação e essa visão do mercado quanto a gente. O que é desafiador igual. Porque você teve desafios na sua jornada. E aí eu fui lá e só mostrei que eu era a melhor possível pra estar naquela mesa, naquela hora, sentada naquela cadeira. E ponto final, sabe? Eu acho que puxar muito pra esse... Eu gosto do desafio, né? Eu gosto do desafio. Então tá. Então eu acho que é muito de... E aí isso veio muito pra Epimax, assim, de... A gente quer as melhores pessoas. Independentemente de quem seja, de que gênero seja, a gente quer as melhores pessoas, né? Com sangue nos olhos, com a garra, com a vontade de fazer acontecer. E não importa o que é. Então, e aí eu tô lá, né? Como liderança. Isso reflete muito no que a gente constrói depois, né? É incrível, né? E aí E aí Obrigado.